Olá meus amigos do RTVS Notícias, nós estamos aqui no dia de hoje na cidade de Cocal do Sul, que vai sediar do dia 22 até o dia 26 desse mês de setembro a Cocal Fest. E para isso, eu estou aqui agora neste momento com o secretário de Cultura do município, o Júlio, que vai nos falar exatamente sobre a Cocal Fest. O que a população de Cocal pode esperar sobre esse evento? Olá, tudo bem, tudo bem pessoal? Esse é um evento cultural, familiar, certo? Para valorizar a nossa gente, as nossas entidades. A área gastronômica que vocês estão vendo aqui no fundo vai ser tocada pelas entidades filantrópicas e sociais do município. Rotary, Apai, Lions, todas as associações de moradores. Então você vai estar vindo com a sua família comer aqui, curtir um som e vai estar ajudando as associações, certo? Os músicos que vão tocar todos os shows, todas as atrações, teatros, apresentações, brinquedos infláveis, tudo fruto da nossa terra, os nossos músicos, nós temos uma riqueza musical muito grande. Exportamos para outras festas municipais os nossos músicos, estamos aqui para valorizar eles. Em paralelo, vamos ter muitas exposições artísticas, de escolas de desenho, pintores, artesões, né? Toda uma estrutura voltada para a cultura mesmo, valorizar e celebrar o aniversário da nossa cidade. Segunda-feira é muito importante lembrar que a gente vai ter a maior minestra do mundo, produzida aqui mesmo onde nós estamos. Esse espaço aqui? Esse espaço aqui é aberto ao público, gratuito, vamos distribuir essa minestra, o ciclo italiano aqui de Cocal, que é um pessoal da cultura muito bacana, em parceria com os beloneses, vão estar fazendo também torresmo aqui, distribuindo para a população, café, rodas de cantoria em italiano. Domingo de manhã temos uma missa especial em italiano. Então é só, é uma festa com uma carga cultural bem carregada, muita música. Domingo à noite temos a noite da música eletrônica, onde os DJs de Cocal vão estar lançando um novo show com a parte eletrônica e visual também. Está bem diversificada nas redes sociais aí, está toda a nossa programação, que vai do dia 22 de amanhã até segunda-feira, certo? À noite, terminando com o Che Garotos, para o pessoal dançar bastante aí, suar a camisa, né? Voltando dessa pandemia, a cultura bem aquecida, o pessoal está com uma expectativa bem bacana e, esse fim de semana, todos os caminhos trazem até Cocal do Sul. Você e sua família são muito bem-vindos aqui a estar participando do nosso querido Cocal Fest, aniversário de Cocal do Sul. Forte abraço!